Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10, deixa a sua Bíblia aberta, eu não vou ler todos os versículos, mas vou conjecturar algumas lições interessantes que a Bíblia nos mostra da vida desse camarada. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2 para a gente começar. Lucas, capítulo 19. E peço você continuar com a Bíblia aberta, que eu quero que você acompanhe alguma leitura que eu vou fazer aqui. Diz assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Aqui na introdução, para você saber quem era esse cara, na linguagem de hoje, Zaqueu era o superintendente da Receita Federal. Ele era odiado pelos judeus, porque ele arrancava a grana dos judeus para dar para a César. Então ele era odiado. O texto também está dizendo que ele era um camarada rico e possuía uma posição. O cara era o superintendente da Receita Federal daquela época. Então, além dele ter uma alta posição, ele também era um cara rico. Só para a gente se situar. Agora vamos lá. Versículo de número 3, a primeira parte. E procurava ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Está aqui no texto, na abertura do versículo de número 3. Depois eu continuo com o restante do texto. Ele não queria saber quem era Jesus e comer pela mão dos outros. Ele queria tirar as conclusões acerca de quem era Jesus por ele. Isso é uma coisa muito interessante. Tem gente que quer tirar conclusões acerca de Jesus, segundo o teólogo, o PHD, PEREQP, sei lá o quê, da teologia, através de um filme, através de um documentário. Você quer tirar conclusões acerca de quem é Jesus? Então, escute o que Jesus falou, em João 5,39. Examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Se você quer saber quem é Jesus pelos seus próprios olhos, a Bíblia é um livro que de Gênesis a Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ao ler a Palavra de Deus, você vai saber quem era Jesus ou quem é Jesus. Agora, olha que coisa interessante. Esse cara era rico, tinha posição, mas ele está dando uma demonstração aqui que ele tinha um vazio, um vazio existencial, que o dinheiro e a posição não dão. Essa é uma grande verdade, que todo ser humano nasce com o vazio de Deus. E ele tenta até preencher com dinheiro, com poder, com devassidão, com imoralidade, com vícios, só que não vai conseguir. Por isso que esses atos são repetitivos, porque não consegue preencher os vazios existenciais, seja grana, seja posição, seja sexo, seja qualquer vício, não consegue. Ele tem um vazio e ele quer saber quem é Jesus. Agora, a segunda parte do texto, do versículo 3, que é interessante, ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Por isso que eu falei que o título da mensagem é tamanho, não é documento. O que eu vejo aqui no texto é o seguinte, dois obstáculos que impediam o Zaqueu de ver Jesus. Um, de ordem pessoal. Ele era baixinho e tinha uma multidão caminhando ao redor de Jesus. O que a gente chama de fatores internos. Muitas vezes, o que impede uma pessoa de ver Jesus? Suas fraquezas, seus pecados, suas prioridades. E havia um fator externo, a multidão. A multidão pode ser sua família, podem ser amigos, seu trabalho, suas prioridades também. A multidão. Outras coisas, a sua religião, que impede você de ver quem é Jesus. Agora, o versículo 4 diz assim, e correndo, na primeira parte, e correndo adiante, diz o texto, e correndo adiante. O que você faz diante das suas limitações? O que você faz? esse cara era baixinho, tinha uma multidão em volta, dois empecilhos, um de ordem pessoal, e outro de ordem externa e geral. E a pergunta que eu faço a você é essa. O que é que você faz diante dos impedimentos da sua vida? Sabe o que eu observo? tem duas coisas que as pessoas fazem. Ou as suas limitações vão dar a você o poder do impedimento, ou as suas limitações vão dar a você o poder da superação. Quando você está limitado a alguma coisa, só tem essas duas, queridão. Ou as suas limitações vão manifestar o poder do impedimento, não posso, não faço, não vai dar, ou as suas limitações vão manifestar o poder da superação. É duas coisas, queridão, que é para tratar. Ou você é impedido pelas limitações, ou você supera as limitações. Não tem aqui uma terceira opção. A questão é, você vai querer estar na frente, no meio, ou atrás da multidão? Bem, se você estiver atrás da multidão, você é o último da fila. Se você estiver no meio da multidão, você é mais um. Se você estiver na frente da multidão, você é o primeiro em oportunidade. Agora, escuta, não é a multidão que tem que decidir, definir qual é a tua posição. A multidão das pessoas não podem definir se você vai estar lá atrás, no meio ou na frente. É você que decide a sua posição em relação à multidão. É você, meu queridão. Não dá, é muita gente, pastor, muita gente mais inteligente, muita gente mais preparada, bibibibarabababobobó, mimimi daqui, mimimi dali, então tá bom, queridão, eu não vou brigar com você, não. Se você quer que a multidão limite você, ou diga onde é que você vai estar, o problema é seu. Tá aqui, Jaquiel. A multidão não vai dizer pra mim onde é que eu vou estar. A multidão não vai me posicionar. Eu fico vendo, gente, hoje nós estamos vivendo muita gente, Maria vai com as outras e vai com todas. Como as pessoas são manipuladas, ainda mais hoje com o instrumento das redes sociais. Como é que as pessoas são manipuladas? Manipuladas por ideologias, manipuladas pelo que a maioria pensa, e se acovardam, e têm medo, e se escondem, e se encolhem, e se submetem. Ou você vai romper com a multidão, ou a multidão vai romper com você. É a tua escolha, meu queridão. Agora, olha o versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Se a questão é estar à frente da multidão, como? Porque a questão aqui é estar à frente da multidão. Não. E o texto está dizendo, e correndo, tempo, energia, esforço, atitude, e determinação. Rapaz, nós também estamos vivendo uma cultura da facilidade, ou no mundo evangélico e pentecostal, a cultura, ou Deus faz, ou eu não conquisto e não vou a lugar nenhum. E Deus está olhando para você e dizendo, você está enganado, eu te fiz um ser com potencialidades, e não peça para eu fazer aquilo que eu desenhei e criei, e fiz você ter potencial para realizar. Você lembra do povo de Israel? Ai, o faraó vem atrás, ai, meu Deus, começaram a orar. Qual foi a palavra do Senhor, lá em Êxodo 14? Por que esse povo está orando? diga ao povo que marcha. Não está na hora de orar, está na hora de agir. Tem gente orando por muito, muita coisa, e agindo pouco. Está na hora de você sacudir a poeira, meu irmão, e partir para dentro. Está aqui Zaqueu, correndo, para correr tempo, para correr energia, para correr esforço, para correr atitude, para correr determinação. Agora, preste atenção, não é correr por correr, é correr por um objetivo e propósito. Porque correr por correr, você vai gastar tempo, vai gastar energia, vai gastar capacidade, e não vai resolver bulufas nenhuma. Você tem que entender, que a multidão também tem uma velocidade. Você tem que entender, que a multidão também quer coisa que você quer. A multidão não está parada. Oh, que molezinha, está todo mundo parado. Ó, estou passando à frente da multidão. Tudo bem? Fica aí, tá? Não. A multidão, ó. Ó, ó. A multidão, ó. Eu tenho que ser mais velado que a multidão. A multidão não está parada. E o que a multidão quer? A multidão quer Jesus. Quer ver, quer conhecer, quer estar perto. A mesma coisa que Zaqueu, assim é a vida, meu irmão. Tem muita gente, que quer o que você quer. O que vai fazer a diferença, é como você vai querer. Tem atitude? Tem determinação? Tem esforço? Tem emprego de energia? Vai gastar tempo? Vai buscar conhecimento? É com você, querido. Não é com Deus, não, meu amado. É, não. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua atitude demonstra a tua garra, se você está afim de conquistar o objetivo e o propósito. São as tuas atitudes que vão determinar isso. Olha que coisa interessante. Muito interessante, que está dizendo o texto aqui. E correu adiante, subiu a uma figueira brava para o ver porque havia de passar por ali. A figueira brava é um fruto parecido com um figo de baixa qualidade que as classes mais baixas se utilizavam. Aqui tem uma lição. Não menospreze as coisas inferiores. coisas inferiores podem nos levar a coisas superiores. Coisas pequenas podem nos levar a grandes coisas. A Bíblia diz em Zacarias 4,10 que você não deve menosprezar o dia da coisa pequena. Você não pode menosprezar. Deus dá o exemplo, gente. Deus. O Deus Todo-Poderoso que pode fazer o que quer. Que ninguém pode impedir nem o pensamento que dirá a sua palavra. Primeira Coríntios capítulo 1 a partir do versículo 27 Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. As fracas para confundir as fortes. Agora olha o que Deus escolheu. Deus escolheu as coisas vis de pouco valor. As desprezíveis que podem ser descartadas. As que não são que ninguém sente falta. Olha o que Deus escolhe. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deus escolhe coisas que ninguém quer escolher. Deus escolhe coisas que ninguém quer escolher. Há uma mania mas isso aí é muito pequeno isso aí é desprezível isso aí não é para mim não. Eu vou dar um exemplo aqui eu tenho uma experiência nesse negócio e você vai entender o que eu vou falar. Está lá o camarada que tinha um emprego. Vou falar em tese você vai entender e vou dar um exemplo aqui para vocês. Está lá um camarada que tinha um emprego ganhava 5 mil prata por mês. Ok. Perdeu o emprego. Está um montão de tempo desempregado. Alguém chega e diz assim ó tenho um emprego para você 2 mil meu nível é 5 mil não vou nisso aí não. Eu só vou trabalhar por 5 mil para lá. Ô abestado desculpa a minha terminologia. Se tu está desempregado um montão de tempo e a porta que abre para você se é de 2 mil contos entra nela meu brother. Quem sabe essa porta que para você é pequena vai te levar uma coisa grande. Agora eu vou para o exemplo da vida. Anos atrás anos atrás quando eu entrei na televisão há mais de 40 anos atrás antes de entrar eu vinha pedindo a Deus estratégias como é que eu entra na televisão era um evangelista não tinha recursos aí me deu uma ideia bem eu posso buscar publicidade daquilo que não fere a pregação do evangelho para me ajudar a pagar. Aí eu falei poxa uma coisa que isso que pode dar resultado por exemplo loja que vende instrumento musical as igrejas compram instrumentos musicais aparelhos de som isso aí eu posso anunciar num programa aí eu estou falando comigo aí eu chego na casa pastoral naquela época quem cuidava de compra de equipamento na igreja era eu aí o pastor José Santos falou assim nosso saudoso pastor Silas vê o que é que é isso aí aí um prospecto escrito assim saudações no salmo 150 quando eu abri a casa guitarra de prata uma casa lá no Rio de Janeiro de instrumentos musicais sob nova direção dirigida por evangélicos oferece bababá aí eu falei caramba isso aqui não é à toa eu estava falando com Deus falei valeu pastor saí pela porta fora eu estava na penha quem conhece o Rio de Janeiro a loja na rua da Carioca no centro peguei o ônibus não tinha carro fui lá quando eu cheguei na loja primeiro eu ganhei um susto fiquei com vontade de não entrar a loja de mais de 100 anos essa loja parecia um mozoleu velha feia balcão da direita um cara um vendedor balcão da esquerda outro vendedor loja vazia no final da loja uma moça na frente uma mesa e uma senhora atrás eu falei eu vou voltar o que é isso que troia eu já estou aqui vamos embora cheguei para a moça que estava na frente eu falei eu queria falar com o responsável da loja ela disse o que o senhor deseja eu sou um pastor aí quando ela ouviu a dona falou chega aqui sentei pois não pastor eu sou a responsável essa loja aqui é uma loja de geração que vem com meu bisavô tem mais de 100 anos eu sou funcionária da receita federal minha mãe que estava tomando conta da loja mas uma senhora idosa uma roubadeira desgraçada eu pedi licença a prêmio para vir aqui tomar conta e arrumar a casa aí eu disse para ela assim a senhora sabe que as assembleias de Deus é a igreja que mais compra instrumento musical porque tem banda tem orquestra e equipamentos eu sou pastor da assembleia de Deus e quero entrar na televisão eu falei eu acredito que se a senhora ajudar a entrar com um programa para pregar o evangelho Deus vai mudar a sua sorte nunca vou me esquecer a dona Leila crente previteriana ela virou e dissesse para mim o senhor é pastor? falei o senhor o senhor querendo o que o senhor está falando? falei claro senão eu não estava aqui quase que eu disse para ela senão eu não estava nem entrava nessa loja quase que eu falei mas eu falei deixa eu segurar minha língua eu falei creio então eu vou acreditar na sua palavra eu vou te ajudar não tenho como mas vou dar um jeito e vou te ajudar e me disse um valor que representava 20% do programa eu saí todo serelépe de lá bem resumo da obra da ópera aquela loja se tornou tão poderosa ela passou a ter mais de 100 funcionários ela fez uma reforma monstruosa e a mulher começou a vender igual a água aí um dia eu cheguei aqui que eu quero a historinha para você aí um dia eu cheguei para ela um irmão da igreja membro da nossa igreja desempregado há um tempão chegou para mim e falou rapaz se você souber de um emprego aí poxa fala comigo pai de filho cheguei para ela falei dona Leila será que a senhora tinha como arrumar uma vaga aí estou com um cara na igreja pai de família desempregado manda ele para cá loja vendia gente de tudo que é lado manda ele para cá que eu boto ele como vendedor aqui eu falei ok cheguei para o cara e disse vai lá se apresenta é dona Leila que tem um emprego para você na guitarra de prata mandei 15 dias depois eu fui lá porque eu ia receber o tico-tico do programa então eu estava todo mês na loja eu entrei na loja olhando para a direita e para a esquerda procurando o cara falei não estou vendo o irmão subi para falar com ela falei dona Leila tudo bem cadê o irmão que eu mandei para cá ela fez assim quer que eu fale eu falei quero ele disse que não trabalha sábado porque a loja ficava aberta até as 14 horas ele era funcionário de banco trabalhava de segunda a sexta-feira eu falei como é ele falou que não trabalha sábado por isso que foi embora eu cá comigo ah miserável falei o cara desempregado pai de família não trabalha o sábado quer escolher vai trabalhar domingo meia noite 10 horas da noite tudo bem a senhora me desculpa que é isso pastor muito bem passou em 60 90 dias um outro irmão conhecia foi criado comigo como jovem na igreja como esse também chegou pra mim e falou ô Silas tu sabe que eu estou desempregado eu estou no sal qualquer coisa eu encaro aí eu lembrei da guitarra de prata mas vi a imagem do outro irmão eu falei eu vou indicar mais um vai ficar ruim pra mim mas aqui no meu coração não significa que todo mundo é igual peraí fui lá na guitarra de prata dona Leila eu você não leva a mão não que eu posso pedir pastor só pode pedir o que o senhor quiser só não pode pedir a loja o resto só pode pedir eu falei eu tenho mais um lá ela deu uma risada a senhora não quer dar um emprego pra ele manda ele aqui eu mandei esse cara lá ele começou como vendedor de balcão vou resumir a história desse cara ele passou a ser o gerente geral da loja tempos depois essa irmã morreu num assalto ela foi assassinada num assalto e aí os filhos que não tinham muito juízo na brincadeira começaram a brigar eu falei isso não vai dar certo aí esse irmão gerente geral da loja uma multinacional de instrumentos musicais mandou chamar ele e disse assim eu coloco você como representante no Brasil da nossa empresa até hoje ele está lá sabe o que é isso? aproveitar uma oportunidade até de algo inferior que o cara estava acostumado a oportunidade se cômodo essa figueirazinha aí vagabunda eu não vou subir nela nada é a chance é a oportunidade abraça meu caro agora olha esse cara esse cara é um cara interessante olha o que diz o texto entra no versículo 4 e correndo adiante subiu uma fiqueira brava para o ver porque havia de passar por ali saqueu teve uma ação estratégica eu estou na frente está vindo a multidão aí caramba como é que vai ser para me ver direito porque a multidão está em volta Jesus não está na frente isolado ele ainda não está vendo Jesus mas ele está na frente então eu tenho que ter uma ação onde é que eu vou ver ah a figueira está ali ele está vindo lá vai passar por aqui uma ação estratégica se faz com inteligência sabedoria conhecimento percepção e até conselhos ele não teve conselho não teve tempo mas ele usou essas quatro coisas aqui você quer ter uma ação estratégica para ser vencedor em uma área da sua vida não é fazer por você por fazer ou movido pela emoção mas ele foi estratégico e vindo uma figueira brava correu e sumiu para ver Jesus qual é a ação estratégica que você tem para chegar no propósito no objetivo que você quer não, eu estou aí né pastor o que Deus quiser nós vamos né, aleluia o que eu tenho com a sua incompetência o que eu tenho com essa loucura de querer fazer as coisas de qualquer jeito nós queremos fazer a coisa de qualquer jeito depois Deus quebra nosso galho Deus não é macaco gordo eu já falei aqui vai quebrar galho de ninguém aqui eu estou te mostrando meu irmão eu estou mostrando para você meu queridão não estou inventando história nenhuma e outra coisa olha o que diz o texto e correndo diante subiu uma figueira brava para o ver porque ia passar por ali ele não perdeu o foco a multidão não tira o foco nem a visão de cima tira o foco dele ele está é Jesus ele quer ver é Jesus agora escute isso aqui olha o resultado da história versículo 5 e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima viu e disse ele Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em sua casa o resultado primeiro ele viu Jesus agora meu amado quando você busca a Cristo ele vai eu sou profeta aqui nessa noite ele vai te surpreender Zaqueu só queria ver Jesus mas Jesus o vê e quando Jesus vê alguém tem propósito quando Jesus vê alguém tem resposta quando Jesus vê alguém tem saída quando Jesus vê alguém tem milagre quando Jesus vê alguém tem benção de Deus ele só queria ver Jesus mas foi surpreendido por Jesus o vendo e olha que coisa linda Jesus o vê e aí Jesus faz um convite direto e pessoal o convite de Cristo é direto e pessoal olha aqui irmãos e quando Jesus chegou aquele lugar olhando para cima viu e disse Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa há um convite direto e pessoal por um propósito aqui está a beleza do evangelho Jesus quer ter um relacionamento pessoal contigo e eu vou dizer uma coisa que não é nenhuma conversa de pregador e eu sei o que eu estou falando eu vou dizer para você que Cristo quer revelar coisas para você que não revela para mim é mas o senhor é pastor o senhor é pregador o senhor é pastor mais de 40 anos e daí o propósito de Deus é pessoal Deus se manifesta a pessoas Deus se revela a pessoas Deus sabe das necessidades e da estrutura e de que é cada indivíduo então para cada pessoa Deus tem um propósito está aqui olha o convite é direto é pessoal não é para a multidão é para Zaqueu desce daí depressa porque hoje me convém pousar na tua casa agora olha o versículo 6 versículo 6 e apressando se desceu e recebeu com júbilo e apressando se desceu e recebeu com júbilo a reação ao convite de Cristo coração aberto a verdade é isso quando Cristo faz um convite a você você tem duas opções aceitar ou não aceitar ele não obriga eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entro e seio com ele o convite ele faz mas quem decide se quer é você ele não é violador da vida das pessoas o texto diz que apressando se desceu ele se submete aquilo que Jesus está falando com ele ele faz exatamente o que Jesus está dizendo o texto está bem claro meu irmão vai lá e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima versículo 5 viu e disse Isaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa e apressando-se ele faz o que Jesus está mandando ele fazer desceu e o recebeu com júbilo desce depressa peraí vou descer devagarzinho que eu estou com medo de cair a gente fica inventando moda o que Jesus quer que você faça ele não é senhor ele tem o melhor para você obedeça uma outra coisa ele recebe Jesus aberto sem preconceito sem dúvida sem crítica o cara olha eu vou vou lá na tua igreja deixa eu ver como é que é esse culto eu quero ver como é que é esse pastor quero ver como é que vai ser quero ver o louvor quero ver a qualidade do louvor eu quero ver o nível de conhecimento eu quero ver se esse pastor vai me convencer vai embora vai você não entendeu o propósito de você estar aqui venha com o coração aberto esteja aberto para aquilo que Deus quer falar contigo para aquilo que Deus quer te dirigir para o milagre que ele quer operar para a resposta que ele quer te dar para o mover que ele quer fazer na tua vida para de querer botar em Deus condições quem é que vai dizer para Deus o que ele vai fazer ou como ele vai fazer obedeça a obediência é o mais importante princípio da Bíblia olha o versículo 7 olha o versículo 7 e vendo todos isso murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador a reação preconceituosa da multidão a multidão não consegue ver o que Jesus faz na vida de uma pessoa sabe gente a multidão não acredita que o evangelho tem poder de transformar um párea a multidão não acredita que Deus tem a possibilidade de fazer aquilo que eles não fazem mesmo que é para beneficiar a multidão não acredita na recuperação de um bandido de um assassino de um fascínio de um estuprador a multidão não acredita de um drogado de um ladrão a multidão não acredita a multidão não acredita nem naquilo que vai beneficiá-la ela não acredita naquilo que ela não é capaz de fazer mas o evangelho é o poder de Deus para transformar o ser humano numa pessoa melhor mudar a sua vida radicalmente libertar fazer ela ser uma nova pessoa a reação da multidão é equivocada ela só vê o que é aparente Jesus indo na casa de um homem pecador é só isso que ela vê ela não vê que Jesus vai transformar aquele homem que roubavam eles a multidão não vê que Jesus vai mudar a vida de um homem que prejudicava a vida deles não vê só do que é aparente agora Jesus nos dá uma lição nesse negócio ele não se preocupa com a opinião da multidão ele se preocupa em cumprir seu propósito Jesus não está nem aí para a opinião da multidão desculpe a linguagem do carioca vá se lascar nas comanaia ok olha o que que estão achando olha o que que estão pensando da igreja olha o que que estão achando vai plantar batata eu não estou nem aí para essa gente quer criticar critica olha como é que pede oferta olha falando de dízimo olha falando de oferta é muda o que para a igreja o crítico eu estava rindo quando eu estava fazendo essa campanha de recursos e de doação de materiais para o Rio Grande do Sul aí um lerdo botou lá quanto é que você vai dar o hipócrita se preocupe com o que você vai dar o que eu vou dar é problema meu com Deus aí tem irmão que entra dizendo assim não é possível se não faz critica se faz critica se não dá relatório critica se dá relatório critica é difícil entender esse povo e é isso mesmo é isso mesmo irmãos ai vamos ficar preocupados agora a ação da igreja vai estar baseada na opinião pública a ação da igreja vai estar baseada no que o homem pensa na ideologia humana cuidado pastor não fale contra a prática homossexual cuidado que é perigoso o senhor vai ser chamado de homofóbico então me chame porque eu não sou contra pessoas e não odeio pessoas eu sou contra uma prática pecaminosa que segundo a minha fé pelo que eu creio na bíblia porque Deus fez macho e fêmea e não fez sociedade de bissexuais nem de andrógenos então eu vou me calar porque a sociedade olha o senhor vai ser acusado ah meu irmão eu já respondi a mais de dez processos dessa brincadeira o movimento gay tentou caçar minha credencial de psicologia cinco vezes perderam todas não deu nenhuma pra eles então eu vou ficar calado com medo de ativismo ideológico eu vou ficar calado pra não denunciar o pecado pra uma pessoa ser liberta ser mudada ser transformada por cada opinião da maioria vai plantar batata meu irmão o evangelho meu querido ou você acredita e prega mesmo que tenha consequências ou se cala e faz o jogo da multidão a igreja não está aqui pra fazer o jogo da multidão ela está aqui pra proclamar que Jesus é o Senhor que Ele muda que Ele liberta que Ele salva e que Ele perdoa agora querido encontro com Jesus não é uma teoria não é uma filosofia encontro com Jesus gera uma transformação radical preste atenção Zaqueu foi mudado na área mais vulnerável da vida dele agora o problema de Zaqueu amava o dinheiro roubava agora quando Ele tem um encontro com Jesus que Ele é impactado por Cristo e que tem uma mudança de vida é sensacional olha o texto que aqui diz olha o texto minha gente versículo 8 e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor Senhor eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se alguma coisa tenho defraudado alguém o restituo quadruplicado qual é a área mais vulnerável de Zaqueu o dinheiro amava o dinheiro enganava pessoas roubava agora olha aqui quando Ele tem um encontro com Jesus Ele é transformado na área mais vulnerável da vida dele é o que diz o texto Ele amava o dinheiro quando Jesus age na vida dele na área mais vulnerável o paradigma de Zaqueu muda Ele deixa de amar o dinheiro para amar pessoas Ele deixa de amar coisas para amar pessoas há uma mudança de modelo e de padrão da vida desse cara é o que o evangelho é pastor que faz isso tem igreja que faz quem muda a sua vida áreas vulneráveis que você não consegue vencer e Deus trouxe pessoas aqui assim e colocou essa palavra no meu coração não é a minha igreja a minha religião ou pastor que vai te mudar mas você abrir seu coração entregar sua vida a Cristo Ele vai transformar vai limpar vai arrancar vai retirar vai libertar as áreas mais vulneráveis da sua vida e você vai passar a ser professor para ensinar outros a fazer aquilo que era a sua deficiência ah meu amado olha o propósito de Jesus está no versículo 9 e 10 e eu encerro e disse-lhe Jesus hoje veio salvação a esta casa pois também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido é isso que Jesus veio fazer aqui na terra buscar e salvar o pecador perdido como eu como você é isso que o evangelho faz 2 Coríntios 5 17 diz quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo declaração de Jesus em João 8 32 e 36 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres declaração de Jesus em João 8 12 eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida declaração de Jesus em João 11 25 eu sou a ressurreição e a vida olha só quem crê em mim ainda que esteja morto viverá declaração de Jesus em João 6 35 eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede declaração de Jesus em João 14 6 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim textuário da Bíblia o principal texto da Bíblia João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Jesus veio buscar e salvar o ser humano perdido longe de Deus e ele veio fazer isso aqui essa noite com você Jantos 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 Jantos